Gente, nesse calorão, sim, tem gente sem água. Moradores de quatro bairros da região Oeste de Belo Horizonte estão sem abastecimento de água desde ontem. O serviço está intermitente devido a uma manutenção operacional da Copasa. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradativa no início da manhã de hoje. Copasa destaca que imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. E aí vamos aos bairros atingidos. Alto Barroca, Barroca, Calafate e Grajaú. Ô João, a gente agora fica de olho porque a gente estava tendo ondas de calor, a gente já teve várias esse ano, né? Mas a gente agora entrando no período mais quente. A onda de calor no inverno deixa o tempo mais quente, mas assim, a gente tem aquela definição. Onda de calor é o quê? Quando a temperatura fica 5 graus acima da média durante 5 dias ou mais. No inverno, como a gente tem temperaturas mais baixas, a gente sente aquele calor, mas é um calor que a gente já está acostumado, por exemplo, em outros períodos, como por exemplo, verão. Agora, quando a gente tem onda de calor no verão ou na primavera, que são tempos aí que a gente já está acostumado com os termômetros mais elevados, a gente tem aquele calor insuportável. Foi o caso de ontem, vai ser o caso de hoje pela previsão. E a gente teve no ano passado um problema de abastecimento de água quando a gente tinha ondas de calor como esta. Por quê? As pessoas usam mais água, isso é óbvio, né? Claro que a gente tem que economizar o recurso, mas você vai tomar mais banho, você vai querer encher aquela piscininha de plástico que você tem em casa, a piscina ali da sua casa que não estava em uso, você vai querer usar agora. Então, o que começa a acontecer? A água começa a não chegar nas regiões mais periféricas ou mais altas, né? Então, você aí está passando por isso? Começou a sentir esses efeitos? Conta para a gente aqui, para a gente ir monitorando. Ano passado a gente esteve em contato aí, quase diário, com a Copasa, pedindo respostas sobre esses moradores que ficaram sem água. Espero que a companhia esteja melhor preparada para as ondas de calor desse ano. A gente avisou ano passado, você lembra? Sim. Vai voltar a acontecer. E, Carol, a Copasa realizou algumas manobras e obras para tentar diminuir, vamos falar assim, diminuir esse problema, porque a Copasa afirmou que essa é uma situação que vai demandar um tempo maior de intervenções, que são intervenções complicadas de serem feitas em curto espaço de tempo. Então, tem mais obras a serem feitas, mas afirmou que vai amenizar nessas ondas de calor. Realmente, a gente não está tendo tanta reclamação aqui no nosso WhatsApp, Carol. A gente tem algumas reclamações pontuais em algumas cidades, por exemplo, vou citar algumas cidades que nós temos grandes problemas, como Pedro Leopoldo, sempre chega mensagens aqui para a gente, Esmeraldas temos também e Ribeirão das Neves. São três cidades em que a gente recebe muita, mas muita mensagem de moradores falando da falta de abastecimento. Tem diminuído, mas pode ser uma sensação que as pessoas também ficam aquela coisa, pô, eu reclamo, não adianta nada. Ô, João, mas diminuiu, eu acho que é por causa da época, porque a onda de calor no inverno, ela deixa a gente numa temperatura mais quente, mas não tão mais quente. Ah, no inverno a onda de calor, poxa, vai fazer 30, 31, agora começa a fazer 35, 36, ano passado 38, e aí é a hora que a gente desespera, a gente não está acostumado com isso. Então, acho que o consumo de água vai aumentar de agora para frente, da primavera para o verão, porque a onda de calor 5 graus acima da temperatura no inverno é diferente de 5 graus da temperatura acima e da média no verão, entendeu? Vai ficar muito mais quente, gente, pode preparar, não vai ser fácil não, viu?